Olá, seja bem-vindo ao canal, meu nome é Alexandre Neves, neste vídeo tutorial de FreeCAD 3D nós vamos trabalhar com raios, círculos, fixação de pontos em um objeto, restrições de igualdade e outros tipos que nós já abordamos em vídeos anteriores. Vamos criar um novo arquivo, vamos criar um esboço utilizando o plano XY, trabalhando com polilinha, que é o que está aqui em cima eu vou desenhar um triângulo usando polilinha e vou explicar porque eu não vou utilizar o outro triângulo ele tem um triângulo pronto aqui, se a gente for observar. Observe aqui, se a gente escolher esse outro triângulo ele vai fazer o que? Ele vai criar uma circunferência e esse triângulo vai estar inscrito aqui dentro então, esse cara para nós, nesse momento, não serve, porque ele vai criar uma série de limitações que a gente poderia fazer essas limitações utilizando o comando polilinha então, esse cara aqui eu vou deletar e vou trabalhar com esse feito por polilinha agora eu vou pegar, selecionar duas linhas lembra que eu vou utilizar aqui o comando de igualdade então, eu estou selecionando duas linhas e vou selecionar novamente outras duas linhas lembrando que a terceira linha que eu estou selecionando eu já não havia selecionado aqui eu já tenho as três linhas que são iguais vou pegar aqui, para poder criar a dimensão uma dimensão vertical, estou fazendo a dimensão geométrica primeiro e aqui nós já temos o elemento formado do triângulo agora eu vou vir aqui nessa ferramenta que é a ferramenta de fillet então, ele vai criar um raio entre duas linhas vou selecionar a ferramenta de fillet selecionei a primeira linha e a segunda linha vai formar um raio ali selecionei a primeira e a segunda forma outro raio selecionei aqui e aqui, forma outro raio vou utilizar a mesma ideia de igualdade então, eu vou selecionar este raio e este raio segurando o control e vou falar que os elementos são iguais mesma coisa, vou selecionar este raio com este raio e elas vão ser iguais tudo vai depender de quem você seleciona primeiro se você selecionou a dimensão menor primeiro ele vai igualar com aquela outra dimensão que você está estabelecendo então, no caso, como eu já tinha escolhido já a primeira feito uma igualdade entre elas não preciso me preocupar com isso então, agora eu vou pegar esta dimensão aqui e vou colocar como sendo um raio de 5 milímetros ele já vai abrir toda a extensão para nós observa aqui, ele está solto aqui então, eu preciso trabalhar com o que? com dimensão de posicionamento só vou fazer uma verificação para ver se esta dimensão se manteve então, venho aqui pode ver que ela modificou a dimensão então, eu vou colocar aqui 25 novamente e ela já restringiu ali os graus de liberdade importante colocar a dimensão aqui, no caso, que eu fiz o fillet depois o importante é você colocar a dimensão depois que você fez o fillet eu já tinha feito esse dimensionamento inicialmente para poder ter ideia de espaço mas o ideal é você fazer esta condição agora eu vou pegar este ponto aqui e vou selecionar esta fixação fixar um ponto no objeto então, seleciono o ponto seleciono a linha que vai ser do eixo ele fixou o nosso ponto no objeto falta só definir o que agora tem um grau de liberdade esse elemento, ele está solto porém, ele consegue deslocar na vertical então, eu vou ter que limitar esse deslocamento vertical dele como que eu vou fazer isso? eu vou pegar prendê-lo aqui em relação à origem de que forma? eu pego uma dimensão daqui até a origem vertical e eu faço a restrição de posição vou pegar este ponto com este ponto aqui que seria a origem e vou colocar uma distância de 26.65 ele coincidiu ali com a origem justamente já pensando nas ideias com relação ao posicionamento que eu criei isso daqui se você fizer por trigonometria você vai chegar nessa dimensão de qualquer forma mas a ideia não é usar trigonometria agora a ideia é outra coisa a ideia é fazer modelagem vou dar um close aqui porque o nosso elemento já está restrito vou criar uma extrusão vou mudar a forma de visualização vou fazer uma extrusão com 10 milímetros e não vou trabalhar com simetria do plano não vou trabalhar com o valor exato a partir do plano então ele criou ali pra nós o elemento vou selecionar essa face vou criar um esboço nessa face pra eu poder executar os elementos de furação esses elementos de furação vão ser o que? vão ser 3 círculos eu vou pegar posicionar um primeiro aqui um segundo aqui embaixo e um terceiro aqui então esses 3 elementos eles vão ser iguais pra serem iguais eu vou selecionar estou selecionando o primeiro elemento pode ver que ele é menor que o segundo aqui então control se eu clicar lá na igualdade pode ver que esse aqui já ficou menor porque eu selecionei esse cara primeiro se eu selecionasse um maior em relação a um menor ele vai modificar vou selecionar esse cara agora aqui com relação a esse cara aqui vou fazer uma igualdade também então todos os 3 são iguais agora vou fazer o que? geometria então primeiro sempre geometria depois posição vou marcar aqui o diâmetro então coloco aqui que ele vai ter 5 milímetros de diâmetro ainda não fiz nenhum posicionamento só marquei com geometria e vou trazer a distância de posição entre eles aqui entre esses dois elementos eles vão ter uma distância de 25 milímetros agora eu vou fazer um distanciamento entre esses dois elementos aqui esse cara e este cara na vertical vou marcar como 21,65 teria que fazer a mesma coisa pro outro vamos observar esse cara em relação a esse cara também tem que ter 21,65 isso é uma desvantagem dele em relação aos outros dependendo do software você consegue mantê-los na mesma condição marcou a primeira já marcou a outra automaticamente agora eu tenho 3 graus de liberdade vou pegar este elemento em relação a este cara aqui e vou fazer a mesma coisa que eu fiz anteriormente vou selecionar aqui fixação pego esse ponto vou fixar nessa linha então fixei aqui nessa linha vou trazer agora esses dois elementos pra dentro do observa que ele faz uns deslocamentos e tal mas não é uma questão de você se preocupar com relação a isso precisamos posicionar esse cara em relação a origem então este ponto em relação a este ponto ele vai ter uma distância horizontal de 12,5 então eu fiz um posicionamento pra esse cara eu já tinha feito a parte geométrica agora eu tô fazendo a parte de restrição de posição falta um grau de liberdade ainda quem vai ser esse cara? se eu prender este ponto em relação a origem na vertical automaticamente ele já vai prender esse cara então observa o seguinte se eu deslocar desloca uns 3 juntos então agora eu vou ter que fazer o que? vou ter que fazer uma restrição deste ponto em relação a este ponto na vertical e vou colocar como sendo de 5 milímetros nosso modelo já tá tudo restrito agora aqui então eu posso criar o que? criar a furação lembrando que todo o desenho foi feito fora da peça primeiro você posiciona os elementos pode posicionar até fora da peça posiciona os elementos entre si como eu fiz com os círculos e depois é que eu fui levar esses elementos pra dentro da peça então aqui já vou fechar esse esboço e vou fazer o que? vou fazer um bolso esse bolso vai ser um bolso através de todos porque ele vai ser passante só vamos ver se é isso mesmo que tá acontecendo observa que tá passante então tá ok o nosso modelo ainda quero criar um outro elemento aqui então vou selecionar essa face e vou criar um esboço aqui esse outro elemento que eu vou criar eu vou pegar aqui um círculo esse círculo eu vou ter um outro círculo aqui dentro como se fosse um tubo então a parte externa que seria o círculo maior ele vai ter uma dimensão de 10 milímetros e aqui tem a dimensão menor que acabou aqui ficando sobreposto ele vai ter 8 milímetros então posicionei posicionei não eu fiz uma restrição geométrica primeiro aqui para os elementos marquei primeiro a restrição geométrica agora eu vou levar para posicionamento qual é a melhor ideia? vou pegar este ponto em relação ao eixo vou utilizar aqui a fixação que é melhor nessa condição porque eu já estou trabalhando com o eixo para poder me ajudar e vou fazer agora um distanciamento em relação a este ponto para a origem então vou pegar aqui distância vertical deste ponto em relação a origem esse valor aí vai ser um valor de 12,5 posicionei o elemento pode ver que ele está todo restrito dou um close e o que eu vou fazer? eu vou fazer uma extrusão ali e automaticamente ele já vai identificar que é um furo aqui dentro então quer dizer eu não vou precisar primeiro fazer um cilindro e depois tirar material desse cilindro eu já vou fazer tudo de uma vez só então eu vou colocar aqui essa dimensão de 10 milímetros mesmo se a gente observar ali a gente vai ver que a parte ele só tem a furação até aqui se eu quiser retirar ao longo de todo o elemento aí sim aí eu teria que criar o que? teria que criar aqui um novo esboço e esse esboço marcar aqui esse diâmetro que é um diâmetro de 8 milímetros e executar um bolso executar um vazio espero que vocês tenham gostado do vídeo aí se vocês gostaram deixem o like se inscrevam no canal ativem as notificações e até o próximo vídeo lembrando que FreeCAD é um vídeo por semana tá legal? até o próximo vídeo tchau tchau